Gente, ó, presta atenção, agora chegou a vez. Algo inédito. Inédito mesmo. Inédito. Depois que colocamos o FBI, a CIA, a Força Tática do 2º Batalhão, o SIG, acionamos o SIG, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal atrás desse homem, e encontramos. Encontramos. Não é a pulseira de prata. Não. Nós encontramos o ganhador da camisa da seleção brasileira. Pode vir, Claudinei. Ó, ó, tem musiquinha, Claudinei. Ê, Claudinei. Tudo bem, Claudinei? Tudo bem. Como que é ganhar uma camiseta da seleção brasileira? É uma emoção muito grande. Aí, ó. Mas, Claudinei, por que tudo esse drama? Você participa, você acertou o bolão, e não foi você sozinho, não, viu? Uma galera acertou o bolão, que ele fez o palpite dele na segunda-feira de 1 a 0. Rapaz, tivemos que colocar todo mundo lá novamente pra fazer o sorteio e saiu o Claudinei. E ontem, né, nós aqui, desesperados, pra entregar essa camisa aqui. Vamos abrir? Pode abrir? Pode mostrar? Pode mostrar. E ele sumiu. Simplesmente sumiu. Segura pra mim, por favor. Seguro. Olha que o Claudinei tá levando pra casa, ó. Lindona. Segura aí, Claudinei. Linda, linda, linda. Gostou? Muito, muito linda. Você viu esse seu aqui? Ó, pra você ir de casa. Vai cair um negocinho aqui, ó. Ó. Fica a dica. Claudinei, próximo jogo quer dar um palpite? Sim. Próximo jogo vai ser 3 a 2. 3 a 2. Você não vai falar nada? Não vai, né? Deixa eu te ajudar aqui, Claudinei, com a sua camiseta. Eu conto ou vocês contam? De onde você tá tirando esses dois gols? Como o Camarões já perdeu duas vezes, dessa vez ele vai querer entrar pra ganhar, né? Com a zaga, que tem uma zaga fechada. Com o Alisson, pegando tudo. Mas vai ser 3 a 2. Então tá bom. Boa sorte pro senhor, seu Claudinei. O senhor trabalha com o quê? Sou motorista. O senhor mora em qual bairro? O Jardim Alvorada. Alô, Jardim Alvorada, hein? Tá aí, ó. A sorte tá rondando vocês. Então participe também do programa, porque você pode ganhar. O próximo bolão vai ser no Alô Cultura, é isso? Não sei, vai ser na Cultura FM. Vai ser na Cultura FM, gente. Qual programação ainda não sabemos. Atenção, hein? Se você também quer fazer igual ao Claudinei, acertar o bolão e levar a camiseta oficial, a camiseta da seleção brasileira, preste atenção, porque dessa vez o bolão vai rolar lá na Cultura FM. Vamos então agora àquele momento especial, que nós tínhamos combinado? Não? Não tá sabendo, né, Claudinei? Não tá sabendo, não. Mais um. Três. Agora vai. Claudinei, tá aqui seu presente. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Torça pelo Brasil, tá bom? Sim. Quer mandar um abraço pra patroa, pessoal lá de casa? A patroa tá trabalhando. Tá trabalhando? Ela trabalha onde? Cozinheira. Cozinheira. E faz comida boa? Tem que fazer, né? Ó, rapaz, tem que fazer? Não, não, faz ou não faz? Faz. Ah, aí sim. Claudinei, muito obrigado. Ó, bom proveito da sua camiseta. Cuida, hein? Muito obrigado. Tá bom, cuida. Vai lá. Cuida, Claudinei. Obrigado.